Se você tem muita dúvida de resolver as questões da ESA de hoje, eu tenho certeza que o seu problema está na matemática básica. Então, esse vídeo aqui é para você, porque eu estou iniciando uma sequência de aulas sobre equações que faz parte da matemática básica. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Antes, pessoal, eu peço, eu chamo você para compartilhar, se inscrever no canal e eu tenho certeza que com isso você vai acompanhar, você vai receber várias notificações. Lembre de ativar o sino para você receber as notificações de todas as aulas que eu postarei aqui no canal, que é semanalmente, tá, pessoal? Então, eu estou com um projeto de trazer várias questões da ESA, onde a gente vai abordar não só a matemática básica, mas também a prova, os assuntos atuais, os assuntos que estão no edital deste concurso. Eu fui aprovado há um tempo atrás, eu sou militar do Exército e sei muito bem do que estou falando, me formei em matemática. Então, eu estou trazendo essa parte, essa matéria que derruba muita gente. E eu já adianto para vocês aqui que essa dificuldade vem lá da matemática básica, vem lá do ensino fundamental. Eu sei porque eu passei por isso, eu tive que pegar livros da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, quando eu estava no primeiro ano, né, hoje em dia tem o nono ano, e para tentar ver, eu rever esses assuntos que eu não entendi muito bem, e estava me fazendo falta na hora de resolver as questões, tá? Na aula de hoje a gente vai resolver aí, pessoal, quatro questões. Eu peço sempre para vocês aí, ó, responderem. Eu vou agora já habilitar a primeira questão aqui, ó, para mostrar aí para vocês a primeira questão. E a primeira questão é essa daí, onde é uma parte básica, mas que eu trago muitos detalhes na hora da solução, tudo bem? Então, fica aí que a gente vai resolver essa questãozinha. Então, eu vou fazer só o seguinte aqui, pessoal, eu vou esconder a minha imagem, ó, vou tirar daqui, que vai ser o espaço que eu vou resolver a questão, tá? A questão, ó, caiu na ESA e diz o seguinte, se 6 dividido por 10, ó, ele diz ali, ó, se 6 dividido por 10 é igual a x dividido por 5, ele diz o que ali, ó, podemos afirmar que x é igual a quanto? Pessoal, isso aqui, para quem já estudou razão, né, e proporção, lembra que isso aqui nada mais é que uma igualdade de razões. Razões é uma fração, quando eu tenho uma igualdade, forma uma proporção. Se eu formo uma proporção, um detalhe muito importante, que isso aqui a gente acaba resolvendo nas questões de razão e proporção, mas eu trouxe para a equação porque não deixa de ser uma equação, e com isso eu vou trazer alguns detalhes para vocês que vão fazer importância, tá, pessoal? E que detalhes são esses? Olha só, primeiro, quando eu digo que uma coisa é igual a outra, uma fração é igual a outra, uma razão é igual a outra, você deve concordar comigo que, por exemplo, o meio é igual a 1 meio, mas também, pegando lá nas aulas de frações equivalentes, você deve concordar comigo que 2 quartos também é igual a 1 meio, que é igual a 1 meio, né? E isso aqui eu só posso dizer, na realidade, existe uma propriedade das proporções que me diz o seguinte, se uma razão é igual a outra, pessoal, se você multiplicar aqui, por exemplo, os meios pelos extremos, né? 4 vezes 1 dá quanto? 4 vezes 1 é igual a 4. 2 vezes 2 também é igual a 4. Então, isso aqui eu posso dizer que uma razão é igual a outra se essa propriedade estiver valendo, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, que 2 quartos é igual a 1 quinto. Por quê? Veja só, 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 5 é 10, não posso falar isso, tá? Então, é por isso que isso aqui não é uma proporção. Então, se formam a igualdade, se eu digo para você que uma razão é igual a outra, eu posso aplicar essa propriedade e rever, né? Ou verificar o valor desconhecido, tudo bem? Então, isso aqui, apenas fazendo uma pequena lembrança, né? Já que a gente está lembrando, estudando a matemática básica. Pessoal, mas eu queria resolver isso aqui de uma maneira diferente, é claro, utilizando um pouco a ideia de frações equivalentes, tá? E a ideia também de equação que a gente viu na aula passada. Se você não viu, eu vou deixar o link aí em cima, dê uma olhadinha, interessante. E eu gostaria de lembrar o seguinte, ó. Eu tenho uma fração, ó, 6 décimos, e eu estou dizendo, eu estou falando, eu estou afirmando que ela é igual a x sobre 5. Eu não consigo enxergar ainda como é que 6 décimos vai ser igual a x dividido por 5. Porém, eu poderia deixar o x aqui, ou melhor, o 5 igual ao 10. Poderia fazer isso, mas para eu não alterar a minha fração, o que eu fiz no denominador, eu faço no numerador. Olha só o que eu fico aqui, pessoal. Eu fico que 6 dividido por 10 é igual a 2x dividido por 10. Então, as coisas estão ficando mais simples aqui. Porque para uma fração ser igual a outra, onde os denominadores são iguais, os numeradores precisam ser iguais. Ou seja, 6x precisa ser, ou melhor, 6 precisa ser igual a 2x. Pessoal, olha só que equação linda de se resolver, né? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, que x é igual a 6 dividido por 2. Ou seja, 6 dividido por 2 é igual a 3, que eu não sei se a resposta vai ser essa. Vou revelar aqui agora para vocês. A resposta correta seria x igual a 3. Então, a solução da minha equação é igual a 3. Beleza, pessoal? Então, uma questãozinha aqui, ó, de razão, tá? É uma questão de razão e proporção. Porém, eu fiz questão de trazer na aula de equação, tá? Para a gente ver a importância desse assunto. Tudo bem? Fica aí que a gente tem mais uma questãozinha. E que questão é essa, pessoal? Ó, vamos lá, passando a primeira, vamos agora para a segunda. Vou mostrar aqui para vocês a segunda questão, aí, ó, mamão com açúcar. Deixa eu tirar a minha imagem aqui para a gente resolvê-la. Então, está aí, ó, resolvendo 3x menos 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x menos 4 multiplicado por x menos 2 é igual a 8. Ele diz o seguinte, encontramos para x o valor, então, ele está pedindo o valor de x, ou seja, a raiz da equação. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Ó, vamos lembrar, né? Precisamos aqui eliminar os parênteses primeiro. Então, ó, 3 vezes x menos 4 vezes x, ó, eu tenho 4 negativo, x positivo. Então, eu vou ficar com menos 4x. Menos 4 vezes 2, né? É o que eu estou fazendo aqui, é utilizando a propriedade distributiva, ó. Menos 4 vezes x e menos 4 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, porque tem os sinais aí negativos. Isso tudo aí, pessoal, vai ser igual a 8, né? Tentem resolver para ver se o gabarito vai bater com o meu. Então, eu tenho aqui, ó, que menos x é igual a 8 menos 8, ó, porque esse 8 está positivo, né? Lembrando que eu vou passar ele para o outro lado negativo. E isso aqui vai ficar menos x é igual a zero. Pessoal, eu quero, lembrando sempre, um detalhe muito importante, quando eu estou resolvendo a equação, eu tenho que essa clássica aqui, ó, x igual a alguma coisa para descobrir quem é o valor de x, né? Então, o nosso objetivo é chegar nessa carinha aqui, ó, a incógnita, que na maioria das vezes é o x, né? Mas nem sempre, a incógnita é igual a um valor. Então, ó, eu tenho aqui menos x. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1, pessoal, toda expressão. Então, fica aqui que x é igual a zero, né? Zero não é nem positivo nem negativo. Então, a solução da minha equação é igual a zero, tá? Então, deixa eu só ver aqui, se bate com o que a gente resolveu agora, a resposta correta seria a alternativa A igual a zero. Tranquilo, pessoal? Então, aí, ó, vocês estão vendo, né? Uma equação bem simples e requer um pouco de cuidado apenas na propriedade distributiva ali. E só, né? Não tem tanta dificuldade. A gente vai agora mostrar, eu vou trazer para vocês aqui, mais algumas, mais duas questões, onde a gente aumenta um pouquinho o nível sobre a equação do primeiro grau. Fica aí. E o que é que temos aí na próxima questão? Vou passar aqui, vamos revelar a questão. Tá aí, pessoal, caiu na ESA. Então, deixa eu só me esconder aqui, tá? E a gente vai resolver. O conjunto solução da equação, ó, 2ax, né? 2ax, eu vou copiar aqui, ó, 2ax dividido por 3 menos x menos a dividido aí por 6 é igual a 1 terço. Pessoal, essa questãozinha aqui, ó, é uma equação do primeiro grau, onde a gente tem, aí, frações, né? Não é uma equação fracionária, porque a gente não tem incógnita nos denominadores, mas é uma equação onde aparece frações. Beleza, então, uma forma bem rápida, eu já mostrei para vocês na aula passada, que eu poderia deixar os denominadores todos iguais, fazendo o quê, ó? Eu poderia pegar o 3 aqui e multiplicar por 2 para deixar igual a 6. Como o aqui já está igual a 6, né? Eu vou pegar, então, esse 3 aqui e tentar igualar a 6. Com isso, eu posso multiplicar por 2 também. Só que, para não alterar a minha fração, o que eu fiz no denominador, eu faço no numerador. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui também. Aqui eu não vou fazer nada, porque já está 6. E aqui eu vou multiplicar por 2 também, pois a gente multiplicou por Deus no denominador. Então, eu vou ficar assim, ó, 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho 4ax menos, é claro, dividido por 6, né? Menos x menos 6, tudo isso, ou x menos a, né? x menos a dividido por 6 é igual, aí, pessoal, a 2 dividido por 6. Excelente! Detalhe importantíssimo que a gente vai aprender com a prática, né? Isso com o tempo, é que quando os denominadores são iguais, a gente acaba eliminando todos eles. E eu expliquei o porquê na aula passada. Existe uma explicação lógica para isso, né? Se você não assistiu, assista aí, porque é muito importante a gente entender o porquê. A gente elimina esses 6 aqui, né? E eu faço uma pequena lembrança que nada mais é, porque a gente multiplica toda a expressão por 6 para eliminar esse carinha do denominador. E eu expliquei isso na aula passada para vocês. Pessoal, eu vou pegar o 6 e multiplicar aqui, vou pegar o 6 e multiplicar aqui, né? Ou seja, multiplicar por toda essa expressão, e eu vou pegar o 6 e multiplicar aqui. Só que se eu pegar o 6 e dividir por 6, vai dar 1, 6 dividir por 6, vai dar 1, 6 dividir por 6, vai dar 1. E é por isso que a gente corta. Então, aqui, ó, esse 6 nem existe. Então, vai ficar 4ax, ó, 4ax. Aqui, menos é 1, porque 6 dividir por 6 é 1. Então, vai ficar menos 1 multiplicado por x, menos a. Isso aqui, pessoal, é igual a, ó, 6 dividir por 6 é 1, igual a 2. Então, resolvendo aqui, olha só o que a gente tem aqui, pessoal, 4ax, menos 1 vezes x positivo, vai ficar menos x. Menos 1 vezes menos a vai ficar mais a, e aqui vai ser igual a 2. Beleza, pessoal? Olha só que maravilha o que a gente precisa só lembrar. A cara da equação, o que a gente precisa é ter um x igual a alguma coisa. Eu sempre falo isso para vocês, porque a equação do primeiro grau, ela tem essa cara aqui. E eu até faço um adendo aqui, né? Uma pequena lembrança, e eu acabei não tocando na aula passada, é que... Quando a gente diz que a equação do primeiro grau, ela sempre tem essa cara aqui, ó. Então, a multiplicado por uma incógnita é igual a b. Ou seja, a e b são números, são constantes, tá? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? A gente sempre faz isso aqui, ó. O x, que é o valor que a gente quer conhecer, é igual a b dividido por a. Então, é x igual a alguma coisa, né? E a gente analisou muito bem na aula passada, quando b é zero e o a não é zero, quando a é zero e b não é zero, e a gente fez alguns estudos sobre isso. E olha só o que essa equação está pedindo, ó. O conjunto solução da equação na variável x será vazio. O que significa vazio, pessoal? Vazio, um detalhe importante, é que essa equação aqui, ela pode estar dessa forma, mas nos livros aparece assim também, ó. Ax, né? Passa o b para cá, menos b é igual a zero, tá, pessoal? Isso aqui é clássico, né? Tem nos livros aí didáticos, mas é a mesma coisa que essa expressão, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. O conjunto aí, ou melhor, a solução vai ser vazia, ou seja, não vai ter solução, quando o a é igual a zero e o b é um número diferente de zero. Quando os dois são zeros, então essa solução é indeterminada. Lembre-se disso, porque esse detalhe é muito importante. E eu falei para vocês na aula passada, se você não viu, assista aí a nossa aula, tá, pessoal? Porque essa parte é muito importante e costuma ser muito cobrada nas provas, quando caem equações, e não só equações, sistemas lineares também, determinantes, vocês são cobrados muito sobre esse tópico aí do estudo das soluções, tá bom? Fica ligado neste pequeno, grande detalhe. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Pessoal, quando é vazio, para a solução ser vazia, a equação, a gente tem que lembrar que o a precisa ser igual a zero, o denominador precisa ser igual a zero. Então, vamos tentar primeiro deixar x igual a alguma coisa aqui para estudarmos o valor de a, tá? Então, eu vou colocar aqui o x em evidência, porque aqui tem x e x em comum. Então, eu vou colocar aqui x em evidência, vai ficar 4ax dividido por x vai ser igual a 4a. Tá? Basta a gente multiplicar e ver se vai dar 4ax, vai ver se está certo. Menos com mais é menos, x dividido por x é igual a 1. Esse azinho aqui, ó, eu vou passar ele para o segundo membro. Então, vai ficar 2 menos a... Então, perceba que agora a gente está aumentando o nível da cobrança, né, sobre equações. Então, ó, resolvendo isso aqui, olha só o que a gente fica. x é igual, que é o nosso objetivo, deixar x igual a alguma coisa, a 2 menos a, dividido por quem, pessoal? Dividido por 4a menos 1. Então, olha só o que eu falei para vocês. Para essa equação ter solução vazia, esse carinha aqui, ó, o denominador precisa ser igual a zero. Então, resolvendo, olha só o que a gente vai ficar aqui, ó. Eu tenho que 4a menos 1, ele precisa ser igual a zero para que a solução dessa equação seja vazia. Então, 4a, ele precisa ser igual a 1 ou o a precisa ser igual a 1 quarto, pessoal. Então, a gente estudou o valor de a para que a solução da equação, na realidade, não tenha solução, seja vazia, tá? Então, deixa eu só revelar aqui para ver se está certa. A resposta correta aí seria a letra E, A igual a 1 quarto. Pessoal, vocês estão vendo aí que a gente começou com a parte bem básica de equações, sobre equações, e estamos aumentando o nível. A próxima questão também vai estar nessa pegada aqui, para a gente analisar, estudar com detalhes as equações. Não é só resolver equações, a gente precisa analisar bem as soluções, porque vocês vão ser muito cobrados sobre esse tópico em outros assuntos também, beleza? Fica aí e a gente vai para a última questão. Bom, e o que é que diz a última questão? Vamos lá, revelando aqui, ó. As equações 2x menos 1 sobre 3 menos x mais 1 sobre 2 é igual a 5 sextos e x sobre 2 mais mx igual a x mais 5, pessoal, são equivalentes. Esse termo, ó, essa é uma questão antiga da ESA, tá? Uma questão bem antiga, mas é um termo que pode aparecer. Equações equivalentes. O que significa isso, pessoal? Bom, deixa eu me esconder aqui. O que significa equações equivalentes? Quando digo que duas equações são equivalentes, eu estou dizendo que as soluções são as mesmas. Então, se eu tenho a equação do primeiro grau, se a primeira equação a solução for 2, e uma outra equação a solução também for 2, então eu digo que essas duas equações são equivalentes. Aí muita gente vai dizer assim, vai perguntar, né? Professor, uma equação do segundo grau que tem como solução 1 e 2, ó, 1 e 2. A outra equação tem como solução a equação do primeiro grau, tem como solução apenas o número 2. Eu posso dizer que essas duas equações são equivalentes? Eu digo para você que não, tá? Não, porque elas são equivalentes se tiver o mesmo número e as mesmas soluções, as mesmas raízes. Beleza, pessoal? Então, essas duas equações, quando é que elas são equivalentes? Primeiro, está meio ruim eu pegar, trabalhar com aquela equação x sobre 2 mais mx, porque eu tenho duas incógnitas ali. Então, primeiro, vamos descobrir o x, tá? Na primeira equação ali, para depois a gente jogar na segunda e descobrir o valor de m, porque ele quer saber o valor de m para que as duas equações sejam equivalentes. Então, olha só, pessoal, eu tenho ali que 2x é menos 1 sobre 3 é igual, ou melhor, menos, né? Estou chegando aqui igual, mas é o menos, x mais 1 dividido ali por 2 igual a 5 sextos. Mesmo detalhe, o bisu dessas questões é vocês deixarem os denominadores iguais. Então, um fator comum aqui de 2 e 3 é o 6. Então, eu posso deixar o 3 igual a 6 e o 2 igual a 6 fazendo o quê? Vou pegar o 3 aqui e multiplicar por 2, vou pegar o 2 aqui e multiplicar por 3, eu não faço nada com 6, tranquilo? Nosso objetivo é deixar os denominadores iguais, tá, pessoal? O que eu fiz no denominador, faço no numerador, vou multiplicar por 2 aqui toda essa expressão, aqui eu vou multiplicar por 3 toda essa expressão. Aqui eu não vou fazer nada porque já está 6. Então, aqui, ó, aqui vai ser 6, vai ser 6, vai ser 6, posso eliminar todos os denominadores. Vou ficar com o quê aqui, pessoal? 2 vezes 2 é igual a 4x, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2, menos 3 vezes x é igual a menos 3x, menos 3 vezes 1 é igual a menos 3, e isso tudo é igual a 5, né? Porque a gente eliminou aqui todos os denominadores. Então, vou ficar aqui com 4x menos 3x, que vai ser igual a x, menos 2 com menos 3 vai ser menos 5. Esse menos 5 eu passo para o outro lado, para o segundo membro, ele vai positivo, eu já expliquei para vocês o porquê na aula passada, então, ele vai positivo, isso aí vai ficar 5 mais 5, que é igual a 10. Então, o x é igual a 10. Show de bola! Eu tenho que o valor de x é igual a 10, vou substituir na próxima equação, que é x sobre 2 mais mx é igual a x mais 5. Pessoal, o x, a gente já sabe quem é 10. 10 dividido por 2 é 5, então, eu tenho aí 5 mais o x é 10. 10 vezes m é 10m. O x aqui é 10, 10 mais 5 é 15. Olha só, com isso, a gente descobre o valor de m, tá? Porque eu peguei a mesma solução aqui dessa equação e quero que essa solução seja a mesma dessa aqui. Então, no lugar do x, eu coloquei 10 também para as duas serem equivalentes. Tá bom? Então, eu tenho aqui que 10m, eu coloco aqui, 10m é igual a 15 menos 5, porque o 5 vai passar para o outro lado negativo, vai ser igual a 10. Então, com isso, eu sei que o m é igual a 1. Vamos ver, conferir agora, se a resposta está correta, vamos revelar a alternativa aí, a letra D, ou seja, igual a 1. Tá bom, pessoal? Então, olha só, é uma questão que não é tão simples, é que é o nosso entendimento sobre o assunto, não ficar decorando, ah, como é que eu resolvo a equação do primeiro grau, é assim, passa para o outro lado. A gente tem que entender o tudo, todos os significados, todas as propriedades, todos os passos que a gente faz na hora da prova. Na hora da solução, e eu expliquei com muitos detalhes na aula passada, assista, tá? Porque eu tenho certeza que muitas informações lá são úteis, e na hora da solução aqui, a gente acaba lembrando daquele passo a passo que eu toquei com vocês, que eu falei para vocês na aula passada, tá, pessoal? A gente precisa entender o porquê das propriedades. Por que eu multiplico por 3 aqui? Por que eu passo para o outro lado negativo? Na divisão, por que eu não passo o sinal negativo? Eu expliquei tudo isso aí na aula passada e vai fazer muito sentido para você que está estudando a matemática básica e também para aqueles que já estão com a prática aí, estão muito safos, né, nas resoluções, porém, às vezes, nem entende o porquê está fazendo aquilo. Por que eu fiz isso? Por que eu passei dividindo e não fui com o sinal negativo? Enfim, tudo faz parte da matemática básica e aquela parte básica da álgebra, como o nome já diz, né, é o básico, é o alicerce para todos os assuntos que você vai ver mais para frente. Tranquilo? É isso que eu tinha para hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Tchau!